No Jornal Brasil Atual nós temos o prazer de conversar agora com o Marcos Caseiro, médico infectologista. Muito bom dia, Marcos. Bem-vindo aqui ao Jornal Brasil Atual. Tudo bem? Bom dia, meu caro. Bom dia. Como vai você? Tudo bem? Tudo bem. Estou me ouvindo bem aí? Sim, sim. Está tudo perfeito. Muito obrigado pela tua participação, Marcos. Vamos falar sobre a expectativa, Marcos, para o plano de imunização, a cobertura vacinal para o ano que está chegando, 2023. O início do governo Lula, de acordo com o relatório de transição para a área da saúde, a pasta comandada pelo Marcelo Queiroga, não tem controle sobre estoque de vacinas, dentre elas as para a Covid-19 disponíveis e as suas datas de validade. E o integrante do GT da Saúde, o ex-ministro Arthur Quioro, disse que o Ministério não programou a compra de novas vacinas para 2023. Depois de ser muito pressionado, Marcelo Queiroga veio com mais uma das suas pérolas e afirmou que o Ministério da Saúde vai apresentar o plano de vacinação, acreditem, se quiser, no dia 31 de dezembro. Situação complicada, né, Marcos? Meu caro, deixa eu falar. Primeiro, muito bom dia. É uma honra estar aqui com você, com os nossos queridos ouvintes. Se você me permitir, eu estava ouvindo vocês aqui e me permita uma pequena consideração em relação à reportagem anterior que vocês estavam falando sobre a tuberculose, né? Eu sou infecto, tuberculose é um dos trabalhos mais importantes, uma das coisas que eu mais trabalho na minha vida, além do HIV, é a tuberculose. A tuberculose, como vocês bem falaram, e rapidamente é um enorme problema de saúde pública no nosso Brasil. É uma vergonha, né? Rio de Janeiro, Amazonas, são os estados que têm a maior incidência de tuberculose no nosso país. Mas aqui na região onde eu estou nesse momento, que é a Baixada Santista, tem uma das maiores incidências de tuberculose do Brasil. Muito maior do que a do Rio de Janeiro. E a tuberculose é uma doença que tem uma coisa que nós, epidemiologistas, chamamos de determinação social. A tuberculose tem uma determinação social. Para as pessoas que estão nos ouvindo ter uma ideia, se você pega esse número, por exemplo, na Europa, Portugal, você tem seis casos para cada 100 mil habitantes. Aqui na Baixada Santista, nós temos 120 casos para cada 100 mil habitantes. É uma das maiores vergonhas. E quando se analisa essa tuberculose nas regiões aqui, a tuberculose tem sete, oito vezes mais nas regiões mais pobres. Na área de Palafita, em regiões de favela, mostrando a vulnerabilidade social, alimentação, moradia, água encanada, saneamento, como muito bem foi falado, com uma determinação dessa doença vergonhosa, né? Que tem tratamento, mas precisa de um tratamento de seis meses. Então, todo mundo. Eu pergunto para os meus alunos, na faculdade, no primeiro dia de aula, eu falo que eu vou fazer uma pergunta o tempo inteiro, todo ano, em todas as provas, né? Para você ter uma ideia, e me desculpe eu me estender nisso, mas é importante, 70% dos médicos que se formaram, há quatro anos atrás, na prova do CREMESP, da Associação do Conselho Regional de Medicina, eles fazem uma prova, 70% não sabiam definir o sintomático respiratório. Todo indivíduo com tosse maior que três semanas, deve ser investigado para a possibilidade de tuberculose. Me desculpe essa digressão, mas ela é necessária, tamanha importância. Existe um livro meu, quem quiser ler depois, eu escrevi um livro sobre a história do tuberculose, por exemplo, aqui em Santos, porque a gente tem uma prevalência muito alta, então, não é só o Rio. O Rio tem a ver com as regiões mais pobres, com favelas, tudo mais, que é a vergonha, que eu espero que nós trabalhemos de uma forma intensa nesse governo para acabar essa vergonha no nosso país. Me desculpe, voltando à vacina. Imagina. Nós já tivemos, inclusive, a oportunidade de falar aqui. Eu que mandei uns dados, inicialmente, para o Quioro, o Quioro dá aula comigo aqui em Santos, na faculdade. A gente já mostrava esses dados vergonhosos há dois anos. Nós precisamos de uma coisa chamada cobertura vacinal. A gente precisa ter uma cobertura, que é o número de pessoas para aquela idade vacinada acima de 90%. Na maioria das vacinas, nós estamos abaixo de 65%. Isso indica o quê? Quando você não atinge cobertura vacinal por anos consecutivos, essas doenças começam a retornar com muita intensidade. Nós estamos com todas, todas as doenças do calendário vacinal. Aliás, do Programa Nacional de Imunização, PNI, o programa mais importante do nosso país e do mundo. É um programa mais elogiado no mundo, que tem cobertura para todas as vacinas. Nós não conseguimos chegar a 70%. Isso tem o responsável. O responsável é o comandante Mor, esse cidadão que, felizmente, está indo embora e que encontrou o sabujo, o incompetente, um irresponsável ministro, chamado Marcelo Queiroga, que, infelizmente, compartilha esse mesmo pensamento negacionista e o resultado é esse. Nós não cumprimos as metas vacinais dos últimos três anos. Nós não temos dados de vacina. A gente não sabe que vacina estão disponibilizadas, as datas de vencimento dessas vacinas. Quer dizer, é simplesmente o caos naquilo que já estava plenamente resolvido. Quer dizer, eles não precisavam fazer nada. Era só manter. Então, veja o tamanho do estrago que nós fizemos e essa será a prioridade número um do Ministério, será a compra, regularização das vacinas e vacinação de toda a população a partir de janeiro, com grandes campanhas. E isso será uma prioridade para o governo e para o Ministério da Saúde, meu caro. Agora, Marcos, são 38 mil salas de vacinação espalhadas pelo país. O Plano Nacional de Imunizações oferece vacina contra 20 doenças diferentes, mas as principais temos aqui também produzidas pelo Instituto Butantan, pela Fiocruz. E esses laboratórios já dizem que, apesar da sua possibilidade de produção, essa produção não é imediata. É preciso ter um planejamento. Em quanto tempo você acha que o Programa Nacional de Imunizações vai conseguir ter todo o calendário coberto com vacinas para aplicar para toda a população? Então, meu caro, isso, na verdade, é uma emergência, é uma prioridade. Porque você note bem, o PNI, que é o Programa Nacional de Imunização, que irá fazer 50 anos, esse próximo ano, de existência, ele foi criado exatamente em 1973, com duas vacinas, e hoje contempla todas as vacinas exigidas, por exemplo, para a Sociedade Brasileira de Pediatria, ele cobre justamente essas doenças chamadas doenças imunopreveníveis. Quer dizer, doenças que são prevenidas pela vacina. Então, você imagina o caos que seria, e esse entendimento é tão óbvio, que seria para um sistema público de saúde, subfinanciado, com enormes dificuldades, se nós começarmos a ter dentro do serviço sarampo, catapora, rubéola, poliomielite. Seria um desastre, seria um desastre, que o sistema de saúde já combalido, por falta de recursos, por falta de investimento, por falta de treinamento, nós começarmos a ter doenças que são prevenidas por uma simples vacina, que nós sempre fizemos, meu caro, sem nenhum ruído. Você falou brilhantemente, nós temos centenas de milhares de salas de vacinação. Nós chegamos a fazer numa campanha da vacina, da gripe, 10 milhões de vacinas num dia. Isso mostra que a gente poderia, se tivéssemos a vacina também do Covid, ter feito a mesma coisa. Nós poderíamos ter evitado 3 quartos dessas mortes vergonhosas de Covid, se esse irresponsável não tivesse deixado de comprar as vacinas no tempo oportuno. Essa questão é prioridade. Já está em negociação esses estoques. O problema, meu caro, é que nós não temos esses números exatos, porque não foi passado esses números. É uma vergonha, eu estou te falando. Eles não têm data de vencimento, não têm número de estoque, simplesmente estão fazendo corpo mole para passar essas informações em todos os setores. Pegamos casa, é terra arrasada, meu caro. Essa é a verdade. E é incrível como o Marcelo Queiroga ainda tem a capacidade de falar que vai apresentar um planejamento no dia 31 de dezembro. Isso é quase que um tapa na cara de todos os profissionais da saúde. Veja, meu caro, eu falei no começo, eu falei lá atrás, quando escolheram ele. Veja, um médico, um indivíduo com uma formação adequada, que conhece justamente esse governo, se assujeitar a ser ministro, eu tenho vergonha desse ministro. Eu tenho vergonha desse cidadão. Ele não me representa como médico, nem a minha classe, porque ele não respeita as coisas mais básicas da saúde pública, que é a prevenção primária. E as vacinações incluem isso, dentro da prevenção primária, de proteger as pessoas para não ter doença. Então, é vergonhoso isso. E isso é mais do que cara de pau. Isso aí é, como você falou, um tapa na nossa cara. O cara falou dia 31 de dezembro, né? Vou apagar das luzes quando ele vai embora, felizmente, vai para o lixo da história. Será lembrado como os piores ministros, junto com o Pazuello, e toda essa gangue que assumiu no ministério, serão esquecidos para a história. Ele colocará no currículo dele, foi ministro, mas um ministro sabujo, um ministro capacho de um governo incapaz de responder pelas coisas mínimas dentro do ministério, que é a base de tudo, que é justamente as doenças imunoprevenidas. Eu repito, isso já funcionava normalmente, eles não tinham que fazer nada, era só manter. Eles conseguiram estragar aquilo que estava historicamente consolidado, né, meu cara? A gente está conversando com o médico infectologista, professor Marcos Caseiro. E Marcos, para a gente terminar, eu acho que a gente precisa também passar um recado para todos aqueles e todas aquelas que nos acompanham aqui no Jornal Brasil Atual, que esse esforço não será restrito à área da saúde. Todos nós temos que ter esse compromisso de conversar com pais, mães, enfim, que levem, estimular essas pessoas a levar suas crianças, enfim, adequar o seu calendário de vacina, para a gente poder enfrentar essa emergência, né, essa urgência de colocar em dia o calendário de vacina de todas as pessoas no país, né? Você está absolutamente correto. Nós temos um enorme trabalho pela frente, né, depois desse estímulo ao negacionismo, né, que nós tivemos, nós sabemos que essas vacinas podem dar problema, efeito adverso, pelo amor de Deus, né? Isso é absolutamente consolidado. As pessoas pensam que a gente libera uma vacina, ah, o Covid foi muito rápido. As pessoas têm que ler, as pessoas têm que estudar, as pessoas têm que questionar esse bando de bobagem que foi dito, né? Isso faz parte de toda a questão da cidadania, a vacinação. E você sabe, meu caro, certamente você sabe, mas o nosso ouvinte, a maioria certamente sabe, existe uma portaria, né, que foi feita na época do Humberto Costa, em que obriga, e aí que está a diferença do chamado Bolsa Família de verdade, que foi o Bolsa Família, não é só dar o dinheiro para a população. As pessoas têm direito, mas têm deveres. Para as pessoas receberem o Bolsa Família, não sei se você sabe, né, a portaria é 832, ela tinha que entregar carteira vacinal de todas as crianças e dos adultos em dia, se ela não apresentar essas carteiras vacinais em dia regular, ela não recebia o Bolsa Família. Então, o Bolsa Família é um programa muito maior do que dar o dinheiro. É um programa onde você consolida, né, estratégias públicas, entre elas essa, garantir que as crianças estejam matriculadas nas escolas, que estejam com um calendário vacinal um dia. Então, isso é fundamental, que nós retomemos essa ideia. Você vai ter a sua Bolsa Família, que é um direito, que tem que ser, obviamente, um direito do cidadão, como uma possibilidade de a gente melhorar a capacidade de compra e minimamente tirar essas pessoas da fome nesse momento. Mas elas têm que ter, em contrapartida, a garantia de levar essas crianças gratuitamente serem vacinadas. Isso tem que voltar, isso é uma política pública das mais fantásticas que nós tivemos no nosso país. agradecer a participação de Marcos Caseiro, médico infectologista, professor de diversas faculdades da Baixada Santista, que formou muitos médicos exatamente com essa preocupação humanista de ter as pessoas vacinadas, inclusive. Marcos, muito obrigado pela tua participação, forte abraço para você e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, é uma honra estar aqui com vocês e sempre estou à disposição de vocês, tá bom? Um grande abraço, um bom dia para todos, o seu não vê-los, um bom ano, certamente será um grande ano para nós, para o Lula presidente. Um beijo em todos, fiquem todos bem. Muito obrigado. Um abraço, conversamos com Marcos Caseiro aqui no Jornal Brasil Atual. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.